Música Smiles é uma empresa que tem 20 anos de história, mas que em janeiro desse ano se separou da Gol, virou uma empresa independente e em abril passou por um processo de IPO, de abrir as ações em bolsa. Então a gente está num momento de muita mudança e aí a gente precisava apresentar isso para os clientes, apresentar esse novo momento do Smiles. Continuamos sendo da Gol, mas a gente tem outras companhias aéreas parceiras. Então a gente tem a Delta, tem a Air France, tem a KLM, tem a Qatar, tem a Iberia também. Então são seis empresas que trabalham nessa área aérea e que você pode tanto acumular pontos quanto resgatar milhas usando Smiles. Mas a gente tem outras opções de resgate também de milhas. Então você pode resgatar no Smiles Shopping. Então nós temos a compra de milha, você tem 7 mil milhas e tem uma passagem de 8 mil milhas promocional, você pode comprar aquelas mil milhas que faltam. Só no Smiles você consegue fazer isso. A gente tem uma coisa que nenhuma outra empresa tem também, que é o Clube Smiles, que é um programa dentro do programa. É um clube que você paga uma assinatura mensal de 30 reais, você recebe milhas e aí você recebe promoções antecipadas, você consegue comprar antes. Então a gente tem o Reason Why, que realmente justifica que a gente faz de tudo para você viajar. Quando a gente viaja, a gente volta nas nossas memórias e a gente traz coisas que só a gente sabe que a gente trouxe. E são coisas que ninguém tira da gente. Pode ser as coisas mais malucas, as referências mais loucas e as coisas que realmente marcaram ela quando ela viajou, quando ela saiu de férias ou quando ela teve uma experiência diferente. Então esse foi o mote que a gente usou para contar essa história. Eu acho que durante o processo de criação teve essa descoberta de que, felizmente, a categoria não usa muito humor. E o humor tem tudo a ver com uma marca que se chama Smiles e que faz tudo para você viajar e que faz tudo para você ter as melhores memórias de viagem. Então isso foi muito legal e eu acho que isso foi um encontro muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu atingir um tom de humor muito coerente para ser a voz da marca e parte disso é que a gente conseguiu uma conversa muito criativa. Eu digo isso não por conta dos roteiros, mas por conta de um planejamento estratégico apoiados no conceito de que boas memórias não expiram. Isso separou a gente de uma linguagem tutorial, de explicar para você como é que você troca os pontos, como é que você troca as milhas, para explicar para você o que você sente quando você troca as milhas por Smiles. Essa campanha de Smiles consiste em três filmes, são três filmes que têm toda uma mesma lógica, uma mesma estrutura. O primeiro filme são três garotos, no caso, eles são gêmeos, apesar de a gente ter usado o mesmo ator, a gente multiplicou ele para que parecessem trigêmeos, no caso, no filme, e ele está ali conversando com a mãe dele, pedindo para fazer uma viagem para um congresso, mas, no fundo, a gente sabe, porque a gente está mostrando literalmente que as intenções dele são outras. Então, os filmes brincam um pouco com isso. Todo o processo foi muito divertido mesmo. A galera da produtora abraçou mesmo, comprou a ideia, e esse clima de humor permeou todas as reuniões, toda a produção. A gente foi tentando levar esse clima de humor o tempo todo para a produção, para que pudesse ser traduzido também para o telespectador na hora que você assiste o filme, todo esse clima. No filme do escritório, a gente tem, é um filme que tem estrutura um pouco mais diferente dos outros dois, assim, a gente, são várias pessoas que vão falando, e conforme essas pessoas vão falando, a gente também vai ilustrando como foram essas viagens que essas pessoas fizeram. Oi? Desculpa, chefe. É que eu fui com Smiles para o Amazonas. Eu não consigo tirar a viagem da cabeça? Ah, eu também. Fui com Smiles para Salvador. E eu fui para o Jalapão! A gente quis retratar de um jeito quase absurdo esse sentimento de que quando você volta de viagem, você traz a viagem com você. E daí tem o filme também, que é o meu preferido, inclusive, que é o filme do trabalho, em que tem essa conversa, esse diálogo entre duas pessoas que trabalham em uma mesma empresa, né, essa coisa, esse ambiente burocrático, essa coisa das baias e tudo mais. A menina começa a perguntar para ele o que aconteceu e a gente vai ilustrando isso também com essa experiência que ele teve em Orlando, né. Então tem ali os brinquedos, a montanha-russa, a xícara e todos esses outros elementos que vão se somando e vão ajudando a gente a construir essa história. Esses personagens foram acontecendo de acordo com o que era possível, até chegar naquele último momento em que se criou um touro mecânico e falaram será que a gente consegue um touro mecânico? Então os personagens surgiam e a gente ia ver a viabilidade, porque o tempo era curto e a gente queria lançar os três filmes ao mesmo tempo. Usei as minhas que eu tinha acumulado no meu cartão de crédito! E transferi para o Smiles. Você acredita? Claro! Fiz a mesma coisa para conhecer Goiânia. Os filmes ficaram muito bacanas, mas na verdade essa foi toda uma plataforma, principalmente digital e de ATL, para garantir que as pessoas entendam que realmente é mais fácil e a Smiles faz tudo para você viajar de Smiles. Nessa campanha a gente tem TV aberta, a gente tem TV fechada, a gente tem um plano de mídia em vários portais de internet. A gente usou marketing de relacionamento para falar com alguns públicos mais específicos, os clientes já cadastrados, os parceiros e os funcionários, que era importante a gente ter esse envolvimento dos funcionários. A gente entende que o cliente que usa a milha, o cliente fica mais satisfeito, fica mais engajado e ele acumula tudo de novo com a gente e utiliza muito mais. Então o cliente que a gente quer é o cliente que de fato consegue viajar e fica feliz com isso. A gente quer colocar um sorriso realmente no rosto do nosso cliente. E aí, mãe, a gente está querendo viajar com o Smiles para aquele congresso. Ah, o congresso é mal em Florianópolis? Isso, mãe. Congresso. Em Floripa. Hum, os três. Mãe, é muito importante. Para todos nós. É, eu posso transferir as milhas do meu cartão de crédito para o Smiles. Só. A gente faz de tudo para você viajar com o Smiles. Faltou milha? Só no Smiles você pode completar com dinheiro ou reativar milhas vencidas. Quem vai para o Smiles volta sorrindo. Faltou milha? Faltou milha? Faltou milha? Obrigado.